Boa noite, na melhor forma possível. Tudo bem, meu povo? Mãe, não. Abre a dona Lolane. É, mãe. Melhor forma possível. Lá, boa noite, na melhor forma possível. Isso. Caiu o chefe, ó. Possível. Tudo bem. Olha quem é a naninha, fez sobrancelha. Sobrancelha. Tá linda, hein? Fiz a sobrancelha. Você gostou? Gostei, né? Gostei, né? Gostei. Gostei. Que bom que você gostou. Maravilha. Achou, bicha. Tá um pouquinho aqui dolorido, ó, com o olhinho, né? Tá um pouquinho vermelho ainda, que eu fiz hoje. E vai fazer mais o quê? Boca pro seu boy? Vou pensar que não dê essa boca, essa becha. É, amor, com calma, né? Já quer me montar toda? Vai ser um Lolane. Vai devagar, mulher. Você que tem que ir devagar. Você é babado. E o Lolane? Pô, na Lolane. Você só vai andar comigo, toda montada. Você vai andar comigo. Vem, andou, dá pra cá, viu? Oxe, aqui só andar contigo o quê? Nasce grudada contigo. Hum. Não mesmo. Vingança agora vem, tá? A vingança agora vem. Você pensa que você vai andar só com a amiguinha ali? Não, você vai andar aí comigo. Você é mulher caçada, coberida. Não. Você vai andar com a minha mãe. Se eu não puder andar com você, você vai andar com a minha mamãe. Ah, gente, quem vem assim até acredita. Ô, Dorf. Deixa baixo. É, deixa baixo. Deixa baixo, que a vingança tá vindo. Vem a dor. Lolane. Lolane. É babado vocês, Lolane. Eu comendo pizza e você comendo sushi. Ofereço o povo, mamãe. Quer sushi, mamãe? E o Facebook malou hoje comendo pizza. É babado vocês. Para, Lolane, a normalha é pra comer. É só ladeira, Lolane. É só ladeira. A normalha é pra comer. Quer dizer, ele, né? Porque eu tava babado. É só ladeira embaixo. Olha, o sushi, sim, olha aí. Fecha atenção. É babado, do, e o quebra até o copo. Atenção, menino. Olha aí, Manoel. Tá gostoso esse sushi. Olha o meu hambúrguer aí, ó. Esse sushi é gostoso pra caceta, viu? Um hambúrguer de camarão. Depois eu vou divulgar ele, viu? Muito bom. É gostoso, tá água na boca, viu? Pode pedir, depois eu divulgo pra você. É gostoso demais, amor. Tem uma mordida aí, mãe? Eu comi. É gostoso demais, não, amor? É. Eu amo. Anota qual é? Qual é a nota do sushi? Onde? O do mil. Achou. Ai, que tudo, bebê. Eu tô certeza que isso aqui você vai gostar. Mãe? Eu duvido se você não vai gostar desse aqui. Mãe, vem cá, mãe. Calma, amor. Deixa ela acatar de estranho que ela vai experimentar. Hum. Hum. Ó. Eu tenho que viciar alguém pra comer junto comigo. Eu duvido se você não vai gostar disso aqui e tudo. É, não é melhor. E anota, mãe. Qual é? Gostou, não. Mãe? Só comi ovo mesmo. Pobre, acostumado. Não é, não, amor. Tem muita gente que não gosta mesmo. Eu gosto. Ela foi lá onde? Foi lá fora, cuspiu o trem. Gostou, não. Eu amei, foi? Ao ceviche. Coloca aqui na minha boca aqui. Coloca aqui na minha boquinha do papai aqui. Você vai gostar. Eu amo. Vai, não. Não, não. Como? Só de fermentar. Deixa eu comer meu ovinho mesmo. Vai, vem, vem. Como? É bom, vida? É bom, então. Você ama o meu sujeitinho. Pra quem gosta. Uh, bom demais. Olha só. Muita gente gostou. Mas muita gente gostou mesmo. Da minha sobrancelha. Todo mundo elogiando. Eu até passei aqui, ó. Vaselina, né? Que é pra poder... É os cuidados, né? Olha a cara, bebê. Olha a cara, agora. Pobagana. Uai, gente. Mas coisa boa a gente tem que compartilhar mesmo, viu? Eu vou faixer o meu também. Olha, uma profissional dessa. E eu também faço. E olha só. Ei, Rolani. Oi. Só o que eu vou faixer lá? Oi, gente. Eu vou faixer a minha. Eu vou faixer agora lá a minha boca. Vai ficar rosinha assim, igual tá aqui no filtro? Eu vou colocar em fêmea. Ai, eu vou... Ai, eu só dou conta desse Everton, gente. Ai, eu vou... Ai, bebê. Só vai dar eu. E ele falou que uma coisa agora... A Fabiana também faz boca, gente. Ela deixa a boca assim, bem vermelha. Ah, faz tudo, bebê. Eu vou fazer também. Ó. Teve muita gente que falou bem assim também, né? Pra eu poder fazer... Colocar os cílios. Coloca cílios. Gente, vocês gostam de ver hoje o povo bem montado aqui mesmo, hein? Eu não. Eu já sou da bagaceira. Eu já sou... Eu só me arrumo literalmente, gente. Quando eu vou pra uma festa, uma balada ou alguma coisa. Ai, eu me arrumo literalmente. Mas assim, sabe? É... Eu sou mais assim, é num básico mesmo, assim. É claro. Eu já usei muitos cílios. Muito, muito, muito cílios mesmo, né? Alongamento, assim, de cílios. Já fiz muito. Mas... Olha, gente. Ultimamente eu tô me libertando de tanta coisa. De tanta coisa. Que olha... É bom. De vez em quando é bom, né? Mas sim, eu vou pôr. Eu vou colocar um cíliozinho aqui também. Pelo menos um pouquinho aqui, sabe? Pra dar um tchanzinho. Só porque vocês estão me pedindo muito pra pôr também. E também, gente. Eu vou voltar a usar aparelho. Pra quem já me conhece, meus seguidores antigos, eles sabem que eu usava aparelho. Aí eu tive que interromper o meu tratamento que eu tava fazendo lá. Você tem que começar a sua vida aqui... Vem pra cá. Como eu falei pra médica, doutora. A minha Lolani vai se aqui com o dende. Porque o dende é a perência da pessoa. Antes eu era febre, parecia o cão chubando manga. Será que mudou? Gente, olha isso aqui. Como é que é? Ou seja, gente... Tu te orienta não pra tu ver. Te pego, cabra. Aí, gente. Eu vou voltar também a usar o aparelho. Meu aparelho tá chegando. E também, gente, tem uma coisinha assim que incomoda muito. É as minhas marcas, né? De espinha. Eu, um adolescente assim... Vocês veem, né? Que até hoje eu sofro assim com espinha. Lolani, deixe comigo, caceta. Menino! Eu só porque eu tenho fescura do nada. Eu só techei você toda montada. Só mantei com a minha médica. É, depois você... Quando você não deixar toda montada, então... Aí você não vem dar uma de doido, não, viu? Com ciúmes, não, tá? Você vai ficar bem sexy, gostoso, mamãe. Vou namorar gostoso. Vou namorar gostoso. Dois do Deus. Você me prepare, bebê. Olha, eu não sei. Eu tenho que ficar... Esse Everton é babado, viu? Agora eu vou te controlar. Você sai... Quer é ver, viu? Não, não. Quer é ver. Tu venha doido pra cá, como se diz você. Venha doido. Ciúmes, tá? Não tiver montada, lindona. Não, não, não. Olha só. Eu tava aqui vendo aqui com... Vendo aqui imitando os banheiros do Monte Humorista. Monte Ico, Joderoso, assim. Já porque eu pego imitação, hein? Imitação. Inspiração. É imitação, é expiração. Inspiração, amor. Inspiração. Rapaz, eu vou tanto hotel. Eu acho hotel chique, hotel assim, bonito. Ele gostou do banheiro, do hotel. Meu Deus do céu do banheiro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou colocar... Tem galzinho. Eu vou colocar o quintal aqui um pouquinho a mais... É, mas o doce do banheiro vai ficar bonito mesmo. Eu vou colocar no banheiro, né? Pra eu tomar banho. No banheiro. Ah, meu filho, não viaja, não. Porque aqui não tem como você fazer isso agora, não. Eu vou quebrar aqui no prato. Futuramente, né? Pra você não passar e gostou. A gente vai chorar o banheiro. Tu vai colocar aqui no meio do quarto pra fazer gostoso, né? Eu não falo, não. Eu sou doido. Menino. Agora também não viaja na maionese, não, né, filho? Você sai que o senhor... Mais que o banheiro vai ficar bonito, vai, né? Não, você sai o que eu sou doido, minha filha. A gente tem que fazer por etapa, né? Porque, gente, é caro. Não, não. Meu Deus do céu, é tudo muito caro. Já tava pesquisando tudo, vendo tudo. É muito caro as coisas. Mas aqui, no caso, vai valer a pena, né, amor? Eu vou colocar um chão aqui, no quarto. Um chão, um chão. Toda meia-noite eu vou dar banhado. Oxe, meia-noite. Isso é hora de ligar o som. Quer colocar som, geladeira. Ele quer pôr tudo aqui dentro do quarto. É porque o bichinho filta é... É banheira. É porque o filta é... Eu tô dormindo, ele quer o chão dele. Já tem papás. Eu vou ocupar o chão. Eu vou ligar. Olha. Vendo de perto do meu, eu quero ligar. Menino. Ai, ai, viu? Você sabe que o chão é chato, não é? Agora ele quer colocar tudo no quarto. Jesus. Pelo amor de Deus. Não, gente, agora mudando de assunto aqui. Everton Soares hoje tá... Tá frouxo, viu? Nunca vi, menino. Não, eu achou o câmbio. Peida, mas peida. Mas tá peidão hoje. Vou falar aqui pro pessoal. Sabe o que que é? Gente, eu dou conta desse menino não. Olha só. A gente tava lá na sorveteria, né? E aí, ele foi lá no caixa pra poder pagar e tudo. E aí, quando ele voltou pra mesa... Sabe aquele vento, assim, da pessoa com cheiro de pum? É, Everton. Olha a cara dele aqui. É sério, gente. Foi você sim. Olha o seu sonso. Oh, quase que eu desmaiei. Pensa. Um cheiro. Aí... Aí ele... Não, não fui eu que peidei, não. Foi o caminhão de lixo que passou. Olha. Que caminhão de lixo. E aí, eu ia brigar com ele, né, gente? Na hora, assim, eu ia brigar com ele. Porque eu... Aí tinha uma amiga nossa também que tava lá na mesa. Na mesma hora, gente... Não. Você peidou, Everton. Aí eu ia brigar com ele. Mas aí, quando ele falou bem assim... Não, foi o caminhão de lixo que passou. Gente, eu não aguentei. Eu quase morri de... De tanto rir, velho. Porque olha que menino terrível. Ele se sai de tudo. De um jeito que eu não consigo brigar com ele, não. Aí eu tô peidei a mulher que te deu, moleque. Não, Everton, pelo amor de Deus. Foi sem querer. Foi sem querer. Não, sou veterinha. Não, é sério, gente. Tá certo. Todo mundo, né? Ele tem os seus dias que tá... Tá, né, babado mesmo. Normal. Mas dentro... Calma. Dentro de uma sorveteria, eu tinha ido lá pra fora. Eu tinha ido ao banheiro. Aí o pedaço não se ganhava. Com aquele cheiro. Não, e é um... Só eu que tava falando essas coisas aqui.